Enfermeiros, médicos ou familiares preocupados com o agravamento do paciente geralmente podem acionar o sistema de resposta rápida no hospital. Além disso, os paramédicos, valendo-se das habilidades de pensamento crítico, podem agir mediante sinais de agravamento clínico, tratando o paciente e transportando-o rapidamente para o departamento de emergência. Alguns sistemas de resposta rápida avaliam, combinam e pontuam critérios fisiológicos específicos para determinar quando agir. A lista a seguir fornece exemplos de tais critérios para pacientes adultos. Vias aéreas não patentes. Frequência respiratória inferior a 6 ou superior a 30 ventilações por minuto. Frequência cardíaca inferior a 40 ou superior a 140 por minuto. Pressão arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercúrio, hipertensão sintomática, redução inesperada do nível de consciência, agitação inexplicável, convulsão, redução significativa do débito urinário e preocupação subjetiva com o paciente.